A gente espera bebendo no bar, a gente espera bebendo no bar Eu nunca tinha feito isso, de chegar num estúdio e criar as músicas naquele momento ali Já tá com tudo pronto pra gravar e não ter a música pronta Isso é um exercício, acho bacana Uma das coisas que músico gosta de fazer é compor, fazer música E ainda mais entre amigos, é melhor ainda Acabou rolando muito uma troca, eu acabei usando muito equipamento de Rodrigo Meio que experimentando coisas novas e ele acabou gravando com muita coisa minha também É, a gente toca cordas, eu toco violão, o Felipe toca violão baixo Então foi isso, violão de sete cordas, cavaquinho, guitarra, baixo O que teve mais inusitado nas gravações foi a gravação da última música Que era o riff que eu tinha da época que a gente tocava junto lá Como eu tinha 15 anos, quase 15 anos atrás, eu tenho 29, há uns 14 anos atrás As composições foram assim, a gente chegou meio que sem saber o que ia fazer Mas aí, e aí, o que é que tu tem? Eu mostrei umas músicas que eu já tinha, ele mostrou umas que ele já tinha Vinha pensando em fazer A gente tem medo e não quer se arrumar A gente tem medo e não quer se arrumar Se o tempo dos anos é louco, a visão A gente tem medo e não quer se arrumar